Você conhece, você confia. Você conhece, você conhece, você conhece. Você conhece, você conhece, você conhece. Você conhece, você conhece. Você vai se divertirar explorando o mundo de fantasia e aventura. Não perca mais tempo. Junte-se a nós agora e comece sua jornada no Adesote. Clique aqui para se registrar e começar a jogar. No TBJ você encontra sorteios diários de 20 até 250 TC's Tem também os sorteios de itens ultra raros do global A cada nível que você upa, você vai ganhando chaves Pra abrir os baús com vários prêmios diferentes Quanto mais nível, maior o prêmio Ok, tu vai ficar correndo de mim tudo? Não era tu que ia me seguir? Eita, mano aqui Essa magical acabou com... Quebrou os dentes, mano Me ajuda! Me ajuda, Senhor! Me ajuda! Que isso, véi? Meu ringue não saiu Nossa! Bora, metizanas! Bora, metizanas! Chama no drop! Chama no drop! 100 dias de projetinho, fellas! Eu quero no drop, metizanas! Metizanas, metiz... Outro Na primeira vaga, ok, ouvir você. Um, dois, três, dois filhos! Ah! Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.